Bom, deputado Marcelo Ramos termina esta sessão extraordinária em que os deputados discutiram a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição nº 3 de 2021. Somente a admissibilidade se ela atende o que a Constituição prevê, Dini Moraes. E o parecer foi que sim, e esse parecer foi aprovado. A curiosidade é que por 304 votos, se fosse a votação da emenda, da proposta, já não daria certo, não teria passado. É isso mesmo. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo agora, aqui, na sessão diretamente do plenário Ulisses Guimarães, na TV Câmara, na Rádio Câmara e também na internet. Enfim, é isso. Essa votação de hoje, ela teve muita discussão a respeito desse assunto, mas não foi a votação do texto principal, do conteúdo do projeto em si, viu, gente? É, toda essa discussão é porque o assunto é delicado mesmo e contrapõe visões diferentes a respeito das prerrogativas parlamentares. Ou seja, são direitos que os deputados e os senadores têm para garantir que eles consigam exercer os seus mandatos seguindo o mandato popular, né, que foi dado a eles por meio do voto. A ideia hoje era votar três projetos que envolviam esse tema. No final das contas, acabou sendo colocado em votação este, né, essa que muda a Constituição. E justamente, né, Carlos, por mudar a Constituição, é mais sensível ainda, porque muda a nossa lei principal, né? Então, a discussão toda é sobre essa questão da prerrogativa. Até que ponto o parlamentar pode exercer o seu mandato sem ferir nenhum crime? Até que ponto o parlamentar deve ter direito de falar e falar à vontade e isso não se configurar um crime, né? Também aí envolve liberdade de expressão e, enfim, garantir que ele consiga defender os interesses da população que realmente colocou o parlamentar aqui no Congresso Nacional. E isso, essa é uma discussão que, de fato, divide muitas opiniões, como vocês puderam acompanhar hoje aqui ao longo de toda a tarde. Essa foi só a primeira votação, ou seja, digamos, o primeiro passo de uma votação que pode ser mais extensa e está prevista para começar amanhã. Vamos chamar o Lincoln Macario, que conversou com deputados que estiveram envolvidos nesse debate e eles dão uma pincelada do resumo mesmo que foi a discussão de toda essa tarde aqui. Vamos ouvir o que o Lincoln Macario falou com os deputados. Bom, o dia foi tomado mesmo pelas discussões em torno da proposta de emenda à Constituição que visa resolver a questão da imunidade parlamentar, especialmente depois da prisão do deputado Daniel Silveira, que gerou muito debate em plenário sobre quais seriam os limites da imunidade parlamentar dessa prerrogativa que é importante para garantir aos parlamentares sua voz, a representação da população aqui, mas que não pode ser abusada, não pode ser usada para o cometimento de nenhum crime. O autor da PEC, deputado Celso Fabino, do PSDB do Pará, está aqui conosco para falar um pouco sobre esse debate que aconteceu no dia de hoje, inclusive algumas leituras de que a PEC que o senhor escreveu e teve o apoiamento de mais 170 deputados estaria, na verdade, aumentando a imunidade e contribuindo eventualmente para alguma impunidade. Como é que o senhor viu essas críticas? Eu acho que o debate é salutar, só não é saudável a falácia, né? O nosso texto em nenhum momento alarga em nenhum milímetro a imunidade ou a imputação de qualquer crime a nenhum parlamentar, seja deputado federal ou seja senador. Não há nenhuma tipificação penal que está sendo retirada de um parlamentar. Ao contrário, o que a população espera é que o foro privilegiado seja restringido. Muita gente defende até o fim do foro privilegiado. Nessa esteira, a nossa proposta prevê o encurtamento do foro privilegiado. O foro privilegiado que hoje é deste tamanho, o texto da Constituição fala que todo parlamentar, depois de diplomado, já é submetido ao julgamento exclusivo do Supremo Tribunal Federal. A gente está colocando nesse texto que o foro privilegiado será julgado pelo Supremo apenas as questões relacionadas ao mandato parlamentar e durante o mandato parlamentar. Então, isso é, na verdade, na prática, uma restrição do foro parlamentar. É isso que defende o nosso projeto na prática, entre outras coisas. Perfeito. Deputado Kim Kataguiri, não foi essa a leitura que o senhor fez? Eu gostaria que o senhor explicasse por quê. Perfeito. Bom, a leitura que eu faço é a seguinte. Entendo que pelo texto colocado pelo deputado Celso Sabino e pela relatora Margarete Coelho, um cidadão que sente-se ofendido ou sente-se lesado por um parlamentar que comete um crime contra a honra na tribuna, ou seja, eu, Kim Kataguiri, da tribuna da Câmara dos Deputados, imputo um falso crime a alguém, algum cidadão comum, esse cidadão perde o direito de me processar e eu só posso responder no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O que, inclusive, na minha avaliação, é inconstitucional pelo princípio da inafastabilidade de jurisdição. A gente não pode privar um cidadão do direito de processar um parlamentar que comete crime contra a honra de pessoa comum e ele não pode ser só responsabilizado pela própria casa. Ele deve ser responsabilizado pelo judiciário, como qualquer outra pessoa. Eu, pessoalmente, como o deputado Celso Sabino colocou, sou um dos que defende o fim do foro privilegiado e acredito que, ao colocar que o mandato de busca e apreensão, mesmo para crimes cometidos anterior ao mandato, mesmo para crimes cometidos, sem relação com o mandato, precisa passar pelo Supremo Tribunal Federal, é, sim, uma extensão do foro privilegiado. E nisso eu discordo da visão do deputado Celso Sabino. Deputado Celso Sabino, uma outra polêmica que surgiu, apesar de, é importante que se ressalte, que há muitas concordâncias em outros pontos da PEC, mas a gente, obviamente, no curto espaço que temos, a gente foca na divergência. Uma dessas divergências foi a vedação para que o Supremo tome algumas medidas cautelares contra os deputados, como, por exemplo, o afastamento do mandato que aconteceu, coincidentemente, ontem com a deputada Flor de Lis. Isso foi objeto de algumas críticas. Como é que o senhor responde a essas críticas? E também a de que agora, para determinar uma busca e apreensão, por exemplo, num gabinete ou na residência de um deputado, você precisa da autorização de todos os 11 ministros do Supremo, o que tornaria essa medida quase inviável, na visão de alguns. Você está, parece, alguns deputados aí que não leram o texto. Não fala isso no texto. O que a gente está fazendo, na verdade, é restringindo o foro privilegiado, efetivamente, em relação ao que o deputado colocou, respeito muito o deputado Kim, além de parlamentar, que o meu colega é meu amigo pessoal, mas essa inviolabilidade do deputado sobre as suas opiniões e sobre os seus votos no plenário, isso já é redigido na Constituição. O que nós estamos falando é utilizando do mecanismo de freios e contrapesos que já estabelece a Constituição brasileira, estabelecendo limites para a interpretação discricionária das cortes superiores sobre o que é uma prisão em flagrante. Então, o nosso texto, além de restringir o foro privilegiado, define o que é uma prisão em flagrante, define quais são os crimes inafiançáveis de acordo com a Constituição brasileira. Sobre a aplicação de medidas cautelares contra a mandato de parlamentar, em nenhum momento fala que tem que ser o Supremo. O que a gente defende é que a medida é aplicada e depois é submetida a uma avaliação do Supremo para chancelar, para dar eficácia. Então, ou seja, um mandato de busca e apreensão, ele é executado, o material é resguardado e após o Supremo, pelo seu pleno, aprovar essa busca e apreensão, o material é liberado para que a polícia possa seguir com as suas investigações. Então, nós estamos restringindo o foro privilegiado aos atos cometidos apenas durante o mandato e relacionados ao mandato, isso é muito importante. Nós estamos pegando o foro que é desse tamanho, transformando para esse tamanho, trazendo isso para a letra da Constituição e definindo efetivamente quais são os crimes inafiançáveis e o que é uma prisão em flagrante. Perfeito. Eu estava só repetindo as críticas que a gente ouviu em plenário, o papel é tentar ser um árbitro sem precisar, inclusive, do VAR, o deputado Kim Kataguiri. Essas preocupações relativas a cautelares, a afastamento de mandato, como é que o senhor interpreta? Eu também discordo nesse ponto da visão do deputado Celso Sabino de necessitar, como ele colocou, um juiz de primeira instância pode decretar uma medida cautelar contra o deputado, mas essa medida vai precisar ser referendada pelo Supremo Tribunal Federal. E eu discordo, ainda que esse crime não tenha relação com o mandato parlamentar. Isso está expresso na PEC. Então, esse referendo por parte do Supremo para gerar efeitos na medida, eu discordo, como defensor do fim do foro privilegiado para deputados comuns, acho que o foro deveria se restringir a figuras muito limitadas, o presidente da Câmara, do Senado, da República e do Supremo, para todos os outros, juízes, promotores, prefeitos, deputados e senadores, defendo que seja encerrado. E acredito que essa limitação de medidas cautelares, que depende do referendo do Supremo, é um retrocesso em relação a essa pauta do fim do foro. Perfeito. Muitíssimo obrigado, os dois deputados, por terem aceito ficar conosco, aqui até bem tarde, para explicar tudo isso para você. E eu aproveito para dizer para você que está em votação agora, é apenas o primeiro round dessa batalha, que é a chamada admissibilidade, verificar se o projeto, a proposta de emenda à Constituição, saúde, não tem nenhum problema com o texto da Constituição. Depois vem o que seria o parecer da comissão especial, que será dado em plenário mais uma vez, primeiro turno de votação, que precisa de 308 votos, segundo turno, cinco sessões depois, que precisa também novamente de 308 votos, e só aí a matéria segue para o Senado, que vai dizer também se concorda num rito muito parecido. Muito obrigado pela sua audiência para compreender um assunto que mexe, sim, com a sua vida, porque diz respeito a como o seu representante, quais as prerrogativas que ele terá aqui no âmbito do Congresso Nacional. Então, pensando até nisso que o Lincoln estava dizendo, Dini, hoje um dos tópicos do debate envolvendo aqueles deputados que eram favoráveis a essa votação da admissibilidade hoje, e os que eram contrários, exatamente essa questão de como funciona esse tipo de votação, de como funcionam as votações de emendas à Constituição. E, nesse caso, muitos estavam defendendo que como houve já uma determinação da mesa diretora com os líderes de que as comissões vão poder funcionar, então muitos diziam, por que a gente não espera que as comissões voltem a funcionar e se abra, portanto, a comissão especial para poder retomar esse debate. Então, foi algo que também foi, com certeza, a tônica do que os deputados debateram aqui hoje. Exatamente. É porque a gente precisa entender que mudar a Constituição realmente é algo especial e é algo que tem que ser difícil mesmo. Imagina se a gente pudesse ficar mudando a Constituição o tempo inteiro. Por isso, existe um trâmite, uma tramitação especial para uma proposta de emenda à Constituição. Então, primeiro, ela precisa ver se ela fere a Constituição lá na Comissão de Constituição e Justiça, depois ela passa por uma comissão especial, como o Carlos mesmo falou. Ela tem um período em que precisa ser avaliada nessa comissão especial. Aí, o parecer é votado lá e apenas depois disso que ela vem para o plenário e aqui no plenário, ela precisa ter duas votações com pelo menos a aprovação de três a cada cinco deputados. Então, assim, é um quórum alto, é uma tramitação longa. Mas, por causa da pandemia, foi permitido encurtar essa tramitação de propostas à emenda à Constituição. Em especial, ano passado, já foram duas propostas de emenda à Constituição tramitaram dessa forma. Vieram, foram apresentadas e foram totalmente analisadas aqui pelo plenário Ulisses Guimarães, aqui pelos deputados. Então, nesse fórum que reúne os 513. Uma foi a chamada PEC do Orçamento de Guerra, que permitiu com que o governo fizesse os gastos relacionados à Covid fora do orçamento. Então, que aí não precisa as amarras fiscais, não precisa responder as amarras fiscais. E a outra proposta de emenda à Constituição foi aquela que mudou a data das eleições, que adiou as eleições de outubro para novembro. Também, ela tramitou todinha aqui no plenário e assim acabou sendo colocada na nossa Constituição. O mesmo rito está sendo adotado para essa comissão, para essa proposta de emenda à Constituição, então, que trata das prerrogativas dos parlamentares. E, Tine, a propósito disso, inclusive, houve duas questões de ordem, né? Do PSOL, que está de vão valente, o Kim Kataguiri, que também estava falando com o Lincoln agora há pouco, fez uma questão de ordem sobre essa possibilidade de se criar a comissão. E a resposta da mesa foi de que, apesar de que há a resolução já propondo que se formem as comissões de novo, que elas voltem a trabalhar no sistema híbrido, a questão é que ainda não foi definido pelos líderes partidários e a própria presidência da Câmara quando será e o cronograma de reabertura dessas comissões. Então, por causa disso, decidiu-se que a admissibilidade ela seria mesmo votada aqui no plenário da mesma forma como o mérito, né? Exatamente. Então, ou seja, na verdade, o fato é a Comissão de Constituição e Justiça não está funcionando ainda e também nenhuma outra comissão. Então, enquanto isso, vai ser tocado por aqui. Como o Lincoln bem lembrou, amanhã, então, será a primeira votação de conteúdo. Então, todo esse discurso, esse debate que ocorreu aqui hoje deve vir amanhã de novo, né? Mas a gente lembra que, assim como a relatora, a deputada Margareth Coelho, falou agora há pouco, o texto está sendo negociado, os líderes partidários estão conversando de forma a achar um texto que seja mais acordado entre os parlamentares para se diminuir essas discordâncias e seja possível uma votação mais tranquila no dia de amanhã. É importante lembrar que como a proposta de emenda à Constituição requer essa votação que você estava dizendo, um quórum muito qualificado, 308 deputados votando sim em dois turnos, que o texto precisa ser muito bem negociado mesmo. Porque, por exemplo, se a gente for considerar a votação hoje da admissibilidade, não chegou aos 308 necessários. para aprovação foram 304 votos sim para admissibilidade e 154 não. 458 deputados votando e, com certeza, para uma proposta de emenda à Constituição como essa, é preciso um texto bem amarrado e um quórum um pouco maior ainda, Dini. É, é possível. Geralmente, eles esperam que quase praticamente todos os 513 deputados votem em circunstâncias que precisa uma votação tão alta. Então, amanhã, para ser aprovado, precisa pelo menos, são necessários pelo menos 308 votos e esse texto está sendo negociado. Para a gente finalizar, Carlos, vamos falar um pouquinho da previsão, então, de amanhã, né? Já foi anunciada, então, a reunião dos líderes partidários amanhã, às 10 horas da manhã, com o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Nessa reunião será definida a pauta de votações da semana que vem e, provavelmente, esse tema também será colocado à mesa, justamente aí, para ver se tem alguma coisa, algum outro acerto para ser feito e a votação dessa proposta que trata das prerrogativas parlamentares será colocada em votação às 3 horas da tarde. Exatamente. A sessão convocada para votar o primeiro turno é possível que, se o texto sair com acordo, que os deputados até concordem de eliminar aquele espaço de 5 sessões entre o primeiro turno e o segundo para poder fazer essa votação dos dois turnos amanhã também, como foi no caso da PEC 10, que era a PEC do Orçamento de Guerra, Dinho. É, exatamente, mas essa quebra de interstício, ou seja, essa dispensa da necessidade de 5 sessões do plenário entre uma votação e outra, ela é feita só quando tem acordo, né? Então, vamos ver o que vai rolar amanhã, o que vai vir do texto que será colocado em votação. Então, para finalizar, a gente agradece a audiência de vocês e convida que vocês continuem acompanhando a nossa programação, a programação da TV Câmara, da Rádio Câmara e amanhã acompanhem o trabalho do seu representante, acompanhem o trabalho do seu representante aqui diretamente do plenário Ulisses Guimarães que a gente faz o maior esforço para tentar traduzir o que isso significa na sua vida. A gente está ao vivo na TV Câmara por meio da rede legislativa de TV e rádio, na TV e na Rádio Câmara. Também no nosso aplicativo Câmara ao Vivo que você pode acessar e acompanhar a nossa programação em qualquer lugar do mundo onde houver conexão à grande rede mundial de computadores. Eu sei que com certeza você é muito interessado por política, então sempre está com o seu celular acompanhando aqui a transmissão do plenário da Câmara dos Deputados, votações em todos os outros ambientes aqui da Câmara dos Deputados. Também estamos nas redes sociais, né? Visite o canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube, no Twitter e no Facebook também no Instagram. A gente espera você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.